E olha, já está em casa, viu? A menina de 9 anos que ficou soterrada por argila em uma olaria no centro de Pauliceia, na Nova Alta Paulista. O portal de notícias SBT Interior.com trouxe as informações pra você. Olha, de acordo com as informações da Polícia Militar, a criança brincava no local quando desapareceu. A gente tá observando o trabalho de resgate aí dos policiais militares que foram acionados, né? E com ferramentas pequenas e também com as mãos, conseguiram remover cerca de um metro da argila que estava sobre a menina. Ela foi localizada após a equipe, olha só, encontrar uma mecha do cabelo dela ali na superfície de onde teve aí esse soterramento. Bom, criança foi levada ao pronto atendimento da cidade, passou por exames e ficou em observação até ter a respiração normalizada. E graças a Deus ela passa bem. Mais uma vez, parabéns pro trabalho da polícia. Roda pra mim as imagens novamente, que a gente quer mostrar esse momento, né? Imagina o alívio, né? O alívio tanto dos policiais, mas principalmente da família dessa garota. Momento que ela foi retirada aí e apenas com algumas escoriações pelo corpo, mas de maneira geral estava muito bem. Então é uma boa notícia, um bom trabalho realizado pelos homens aí da PM na Nova Alta Paulista.